Todos os dias Não tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue a barro E tão sério E selvagem 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 Veja o som dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos Tão estranhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Não tenho medo Do escuro Mas deixe as luzes Acesar 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 Acesi Acesar Acesar Acesse Legenda por Sônia Ruberti